Olá pessoas, sejam bem-vindos ao Sociologia Descacabe. Eu sou o professor Tiago Siegel e esse é mais um vídeo nosso aqui na internet. E hoje vamos falar sobre o seguinte tema. Top 5 livros para entender o Brasil. Você certamente já viu aquele meme que dizia assim NASA deveria estudar o brasileiro. Ora, esse meme talvez tenha um pingo de verdade. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Mas no final das contas existem muitos brasileiros talentosos que estão estudando e que estão explicando o Brasil e eu quero dividir um pouquinho do que eles escrevem hoje com vocês. Mas antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amiguinhos. Pois bem, nas primeiras décadas do século XX, o Brasil era visto com um olhar positivo. A capa da The Economist mostrava o Cristo Redentor decolando. A ideia era um otimismo no brasileiro de que o Brasil iria finalmente decolar. Os indicadores econômicos mostravam isso. A redução da pobreza mostrava isso. A ascensão da nova classe média mostrava isso. A ascensão de jovens negros e pobres na universidade mostravam isso. É claro, nem tudo são flores. O Brasil sempre sofreu com a corrupção. No começo do século, da primeira, da segunda década do século XX, ainda do século XXI, perdão, ainda existia um certo otimismo. A popularidade do presidente Lula permitiu a eleição da presidente Dilma. E nos primeiros anos do mandato da Dilma, dei um Google aí pra conferir, a Dilma aparecia como uma das presidentes mais populares e mais bem avaliadas da história. Mas algo, no meio desse percurso, deu errado. E hoje, final de 2019, começo de 2020, o Brasil é um país dividido, um país fragmentado, um país com uma guerra de classe muito grande. Um país que tem um otimismo, por um lado, de investidores, de especuladores com o crescimento da Bolsa, e um Brasil que, por um outro lado, tem um número gigantesco de desempregados, pobreza crescendo, negacionismo histórico medonho, crimes ambientais se proliferando, ou seja, há um otimismo, mas há uma visão negativa muito grande, um clima de desesperança no ar. Bom, o que aconteceu no Brasil que nós saímos daquela situação de 2009 e 2010 pra chegarmos nessa situação em 2020? Bom, o primeiro livro que eu quero indicar pra vocês, que vai ajudar a entender isso, é o livro Cidades Rebeldes, Passe Livre e as Manifestações que Tomaram as Ruas do Brasil. Estamos em 2020, esse livro foi publicado originalmente em 2013, logo após as primeiras grandes manifestações de rua, que começaram com Passe Livre, o Não é por 20 centavos, e se estenderam para um suposto protesto por mais educação, hospital padrão FIFA, escola padrão FIFA, e acabou, e nesse momento aqui, os autores que escrevem esse livro, são vários deles, alguns brasileiros, outros internacionais, como o David Harvey, o Zizek, vão apontar uma certa preocupação. Se por um lado era bom as pessoas irem pra rua, reivindicar maior saúde, mais educação, por outro lado, havia uma certa descrença nos reais motivos por trás do crescimento desses protestos, e como eles poderiam ser manipulados por forças políticas que até aquele momento estavam, digamos assim, quietinhas, estavam procurando uma maneira de ir às ruas levar as suas pautas. Livro fundamental pra gente entender o impacto que 2013, que as manifestações de 2013, tiveram na decadência política, social e econômica que o Brasil apresenta desde lá. Excelente livro, leiam ele. O segundo autor que eu trago pra vocês é o Gessé Souza e o livro Elite do Atraso, da Escravidão à Lava Jato. Esse livro é um pouquinho mais recente, mas é justamente escrito nesse momento, ele é de 2017, e o Gessé Souza, como um dos sociólogos mais atuantes, que mais tem escrito, que mais tem tentado entender e explicar o Brasil, vai mostrar pra nós como sempre existiu uma certa elite intelectual, econômica, financeira no Brasil, que é uma elite que não tem um projeto nacional, que não tem um projeto de país. Tem muito mais um projeto de revanchismo e um projeto de se manter no topo ao custo do sofrimento de milhares, quiçá milhões de brasileiros, que vai desde a elite da mídia, da elite dos bancos, o que explica por que o Brasil é um país tão atrasado e por que se aceita facilmente governos autoritários ou medidas jurídicas autoritárias, como, de certa forma, a Lava Jato é, desde que seja em prol de brecar, digamos assim, uma ascensão social de boa parte dos brasileiros pobres ou até mesmo da visão do crescimento do Brasil no mundo como um todo. Você pode concordar com o Gessé, você pode discordar dele, você deve questionar, é claro, os argumentos do Gessé, mas o que você não pode deixar de fazer é deixar de ler esse livro. Fundamental. Esse e os outros livros que o autor tem publicado recentemente. O terceiro livro que eu vou apontar pra vocês, e esse é fenomenal, é o livro sobre o autoritarismo brasileiro. Esse livro já apareceu aqui no canal, vou deixar no card pra quem quiser conferir a análise que eu fiz do livro completo, da professora Lília Moriz. Eu não me atrevo a pronunciar o sobrenome dela. Esse livro, ela apresenta, desde a primeira fase da história do Brasil, lá do Brasil Colônia, depois do Brasil Império, até chegar no Brasil República, a maneira como o brasileiro, de modo geral, sempre pleiteou com ideias autoritárias e como ideias autoritárias fazem parte do cotidiano brasileiro, o que ajuda a explicar, por exemplo, o sucesso da Lava Jato, mesmo que ela passe por determinados princípios constitucionais, e também a eleição do governo Bolsonaro nesse momento da história. O livro da Lília é fenomenal. Não deixem de ler esse livro. Ela também tem um canal no YouTube. Se inscrevam lá no canal dela também, né? É um merchan de graça aqui, porque realmente existem excelentes ideias nessa obra. e nos outros livros da autora. O quarto livro que eu apresento pra vocês, esse talvez o mais recente, porque foi publicado em 2019, é do Eduardo Moreira. Desigualdade, caminhos para uma sociedade mais justa. O Eduardo Moreira tem feito algum sucesso na internet. Ele não é um economista, ele é da área das engenharias, mas se dedicou muito a estudar economia, e como alguém que vem do mercado financeiro, entende muito bem desses temas, como a intimidade que falta, por exemplo, pra maioria de nós sociólogos, ou pensadores, digamos assim, das ciências humanas. O Eduardo Moreira também tem um canal no YouTube, vale a pena conferir os vídeos dele lá, as análises que ele faz sobre a situação econômica do país. Mas esse trabalho aqui, ele mostra como a desigualdade crescente no Brasil é responsável por grande parte dos nossos fracassos, e como vai ser impossível, basicamente, construir um país melhor, atingir desenvolvimento econômico, sem necessariamente trabalhar e combater as ideias de reduzir a desigualdade, ou melhor, sem combater a desigualdade. E quebrar um pouco essa tradição boba que existe na classe média liberal brasileira, de que falar sobre desigualdade significa ser comunista. Não, na verdade, desenvolver o capitalismo do Brasil passa necessariamente pela redução das desigualdades. Então dá um confere nesse livro, é fantástico, ajuda a entender como nós chegamos a esse momento, e dá algumas dicas de como a gente poderia sair desse momento. E no final das contas, não é nenhuma crítica ao Eduardo Moreira, é claro que não, ele não abriu a porta do castelo nesse livro aqui. Ele não está falando nada que seja, digamos assim, grande novidade, mas ele está sintetizando de uma forma bastante didática, bastante simples, informações que já estão no maestrinho do pensamento econômico, pelo menos desde o final dos anos 90 até hoje, mas que parece que não entram na cabeça dos políticos liberais brasileiros, dos economistas liberais brasileiros, e é claro, não entram na cabeça da nossa classe média, ou da elite da nossa classe média. E por fim, gente, trago aqui o quinto livro, super importante para entender o Brasil, que é o livro da Laurinha, ou melhor dizendo, da Laura Carvalho, né, Valsa Brasileira do Boom ao Caos Econômico. Laura Carvalho, professora da USP, uma das economistas mais jovens e mais brilhantes do país, ela também foi quem assinou, por exemplo, o projeto político do Guilherme Boulos na eleição de 2018, o que rendeu a ela algumas críticas de comunista, esquerdista, essa baboseira toda. Mas no final das contas, nessa obra aqui, ela faz uma análise sobre os primeiros anos do governo do PT, os acertos que o PT fez para ter uma espécie de milagrinho econômico e os erros que o PT passou a cometer que levaram o Brasil a esse boom econômico, né. Não só erros do PT, mas erros econômicos que existem no pensamento brasileiro como um todo. E, é claro, ela faz uma crítica muito forte às pautas econômicas de instituições brasileiras importantes, como a FIES, e vai, no final do livro, apontar possíveis soluções, soluções urgentes que o Brasil deveria adotar recentemente ela aparece também no Twitter do presidente Bolsonaro, porque o novo ministro da economia sugeriu, da economia da Argentina, sugeriu que Bolsonaro lesse esse livro. E Bolsonaro, é claro, ridicularizou, porque pediram para ele ler um livro de uma autora que escreveu o plano econômico do PSOL. Que pena, Bolsonaro deveria ler esse livro. Aliás, todo mundo deveria ler esse livro. Naquela pegada, podendo concordar, podendo discordar, mas, sobretudo, discutir as ideias que a Laura Carvalho traz aqui nessa obra. Lembrando, eu não sei se a Laura tem um canal no YouTube, mas ela tem uma entrevista muito bacana no Roda Viva, que vale a pena vocês conferirem. Gente, uma outra menção honrosa, um sexto livro fundamental para entender o Brasil, eu cito para vocês o livro, e aí a gente consegue entender uma perspectiva mais de classe o que aconteceu no nosso país, o livro do professor André Singer, O Lulismo em Crise, um quebra-cabeça do período Dilma. obra onde ele vai analisar os primeiros anos do governo Dilma, aliás, todo o período do governo Dilma, desde 2011 até 2016, mostrando os fatores que levaram à quebra do lulismo. Lembrando, tá, gente, lulismo, eu já falei sobre lulismo, fui criticado aqui como defensor do Lula, por pessoas que não conseguem dominar o conceito. Mas lulismo não é defender o Lula, como é o bolsonarismo. Lulismo é uma referência que a gente usa ao modelo de governo adotado pelo Lula, que buscava fazer uma aliança de classes. Um ganha-ganha, digamos assim, um ganha para as classes econômicas mais altas, mas também uma melhora na vida das classes econômicas mais baixas. Um acordo de classe, é isso que a gente chama o lulismo. E o André Singer aponta quais foram os fatores que provocaram a quebra do lulismo, levando a gente a essa polarização gigantesca que a gente está vivendo nesse começo de 2020. Pois bem, lembrando que esse canal aqui não é patrocinado por ninguém, mas se você quiser nos ajudar, vou deixar aqui embaixo o link para você comprar cada um desses livros, porque sem dúvida aí você ajuda o canal e ajuda também você mesmo a entender o que está acontecendo no país. No mais, peço que você diga aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, o que você achou desses livros. Você tem algum outro livro que nos ajuda a entender o Brasil que eu deixei de falar aqui? Deixe nos comentários. Forte abraço a todos e valeu!